Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de computação gráfica 3D aqui do site GFX Total, meu nome é Daniel Casper e neste vídeo nós vamos fazer a modelagem de uma torneira de jardim incluindo os materiais, iluminação e renderização utilizando o ViewRay para essa aula nós fizemos uma pequena enquete na semana anterior e de acordo com essa enquete nós tivemos um total de 15 votos na torneira de número 2 essa imagem que vocês estão vendo aqui foi uma enquete que nós fizemos lá na nossa rede social no Facebook inclusive se você nos acompanha provavelmente você viu essa enquete lá no Facebook também fizemos essa mesma enquete lá na comunidade do YouTube e tivemos um total de 14 votos até gravei aqui no Excel só para lembrar, então tivemos aqui um total de 14 votos no modelo de número 2 e nos demais modelos tivemos uma votação menor então só para fechar esse assunto aqui nós tivemos lá no Facebook 15 votos no modelo de número 2 e 14 votos no modelo de número 5, que foi esse último modelo aqui da sequência bom, com isso nós vamos fazer então a modelagem deste objeto aqui, o número 2 porém se você quiser que nós façamos aqui mais modelagem destas torneiras, deixe aqui nos comentários o seu pedido para que de acordo com a quantidade nós podemos fazer aqui outro modelo que for mais votado outra coisa também, separamos algumas referências como sempre fazemos nas videoaulas eu separei aqui algumas referências em várias posições para que possamos analisar alguns detalhes destas torneiras aqui e como vocês podem ver todas elas são bem similares, todos os detalhes que nós temos aqui em uma imagem as demais também possuem em relação ao detalhe aqui, por exemplo, essa meia polegada que aparece aqui, esse número nós vamos fazer esse relevo utilizando mapas então vou deixar o mapa separado aqui, eu já criei o mapa vou deixar essas imagens de referência juntamente com esse mapa lá no nosso site se você quiser utilizar a mesma imagem, vou deixar disponível para vocês lá e também criamos uma pastinha com algumas referências aqui, por exemplo, essa torneira de lado para que possamos pegar aqui a proporção desse objeto e aplicarmos ao nosso modelo 3D com essas considerações feitas, vamos começar a modelagem só que antes, eu já quero te convidar a participar do nosso canal clicando aqui abaixo no botão inscrever-se ativando as notificações e também deixando aquela força através do seu like deixe também o seu comentário dizendo o que você achou dessa videoaula se você gostaria de mais aulas com esse conteúdo para que nós possamos fazer aqui um levantamento e quem sabe nas próximas videoaulas nós podemos abordar até os outros modelos que não foram abordados nesse vídeo ou podemos abordar outros objetos que tenham essas mesmas características objetos metálicos, objetos que abordam a parte hard surface e assim por diante então começando a nossa videoaula, vamos abrir o 3ds Max como sempre, criamos um plane, pressionando o botão Ctrl depois tiramos os segmentos desse plane em seguida, arrastamos o plane para o fundo do grid depois, arrastamos a imagem para cima do plane como vocês podem ver, é muito repetitivo mas isso aqui é necessário para quem está chegando agora e finalmente temos aqui as duas imagens vamos deixar aqui a nossa viewport dupla botão F3 e o botão G para ocultar o grid mesmo procedimento aqui, vista front, botão F F3 e G para ocultar o grid temos aqui as duas imagens para a gente poder modelar nesta vista aqui eu vou trabalhar na perspectiva, o botão P e nesta outra vista eu vou trabalhar na vista front para que possamos ter aqui uma visualização mais ampla das transformações do objeto eu quero começar a modelagem por esta peça aqui que seria uma peça sextavada ou um formato ali de uma porca então vamos criar aqui um cilindro seria um objeto primitivo simples botão F4 para visualizar o while frame depois tiramos o segmento e colocamos seis lados já que é uma peça sextavada em seguida vou aplicar o modificador Edit Poly que está dentro da nossa lista aqui se você quiser fazer esse painelzinho aqui esse atalho nós temos uma videoaula, vou deixar aqui na descrição então ativei aqui o Edit Poly para isso selecionamos a parte de cima e a parte de baixo e removemos em seguida selecionamos as ads aplicamos um looping vamos aumentar aqui o painel para ficar mais fácil o acesso agora sim fazemos um looping um ring em seguida um connect e esse connect eu vou colocar aqui uma quantidade de cinco ou seis divisões vou colocar cinco aqui para ficar um número menor então clicamos em OK quando eu selecionar essa borda desse objeto observe que nós temos aqui 36 ads selecionadas nessa borda desse modelo atual bom, depois de feito isso eu já vou posicionar esse modelo aqui de acordo com a nossa imagem então vamos lá na vista front vamos rotacionar um total de 90 graus acionando o snap Alt X a ferramenta See True posicionamos aqui no local vejam que ele já está no tamanho aqui por coincidência já está no tamanho certinho ok selecionamos a borda e puxamos um pouquinho aqui para o fundo para reduzir a largura desse objeto selecionamos as duas bordas e agora com a ferramenta de escalonamento Select Uniform Scale pressionamos o botão Shift e reduzimos o escalonamento vejam aqui eu fiz aqui no eixo X e no eixo aliás o eixo Z e no eixo Y então ele fechou aqui muito cuidado tem pessoas que pegam aqui nos três eixos e acabam errando um pouco o modelo depois de feito isso aplicamos um cap para poder tampar o modelo selecionamos essas duas faces vamos aqui no nosso painel Graphite Modeling no menu Polygons e aplicamos um Dio Poly para deixar arredondado aqui aumentamos agora o escalonamento de novo no eixo Z e Y ao mesmo tempo e agora simplesmente excluímos essa borda aqui e temos essa primeira peça já pronta a partir desse ponto nós vamos selecionar somente uma borda e vamos pressionar o botão Shift só que antes eu vou reduzir um pouquinho aqui o tamanho porque eu já sei que ali na torneira é menor o tamanho então eu já deixei menor pressionamos o botão Shift e puxamos e lá na vista Front eu vou comparar se o modelo está no tamanho correto aqui eu posso aumentar ele um pouquinho então selecionamos para isso as faces e aumentamos no eixo Z e eixo Y novamente só para ficar no tamanho mais aproximado possível ali da nossa referência em seguida é só fazer a modelagem com Shift agora e o escalonamento da mesma forma então vamos mover aqui para esse ponto botão F4 aqui para a gente visualizar nosso objeto vou deixar aqui na perspectiva para que vocês possam ver a transformação também agora pressionamos o botão Shift escalonamos essa borda para deixar um pouquinho maior botão Shift novamente Shift novamente selecionamos essas faces e aplicamos um Extrude esse Extrude aqui eu vou marcar a opção Local Normals para vocês verem aí vamos deixar aqui acima marcamos a opção Local Normals e agora reduzimos esse escalonamento aqui do nosso Extrude deixamos menor depois de feito isso clicamos em OK reduzimos o escalonamento no eixo X selecionamos a borda novamente e continuamos aqui fazendo as extrusões então fazemos aqui mais um Extrude mais um Extrude e reduzimos o escalonamento da borda mais um Extrude mais um Extrude e reduzimos o escalonamento da borda e finalmente fazemos mais um Extrude aqui nessa ponta vejam que a base da torneira ela já aparece agora eu preciso fazer um furo aqui acima observe que nós temos que fazer um furo nessa parte aqui para poder fazer esse furo eu vou primeiramente aqui fazer um Connect nessa base então fazemos aqui um Connect com 3 segmentos vamos aumentar o espaçamento deles também aqui já está bom agora eu vou criar mais um objeto mais um cilindro mesmo vou criar um cilindro aqui mais ou menos desse tamanho deixamos esse cilindro com 16 Sides ou 16 segmentos e vou pegar a minha ferramenta Align para poder alinhar esses dois objetos então alinhamos XYZ centro com centro ou pivô com pivô também funciona clicamos em OK posicionamos aqui no local na vista front isso aqui é importante para deixar no tamanho certinho reduzimos o Radius vamos deixar aqui nessa posição mais ou menos aqui está bom e agora vamos lá na perspectiva e eu vou recortar esse modelo então para poder recortar aqui eu vou até aumentar um pouquinho mais através do Radius aqui está bom deixamos um pouquinho mais para o meio agora sim vamos lá no nosso Edit Vertex e pegamos a ferramenta Cut o botão Cut com o botão Cut eu vou recortar aqui do meio do meu objeto então vamos recortar aqui o primeiro pontinho mais um ponto mais um ponto fazemos aqui mais um recorte nessa parte aqui vou continuar recortando aqui em volta então veja que eu vou circulando aqui esse objeto até aqui está bom a topologia aqui ela gera um polígono de mais de quatro lados então tem vários lados aqui para isso eu preciso de resolver aqui de alguma forma eu vou fazer aqui um novo Connect então fazemos para isso aqui mais um Connect nessas Edds vamos fazer um Ring primeiro pegamos aqui o nosso painel Ring Connect Connect com um segmento somente clicamos em OK e agora vamos conectar esses pontinhos de Vertex aqui fazemos aqui um Connect com esses dois pontos e aqui também fazemos um novo Connect com esses dois pontos e observe que mais uma vez nós temos aqui um polígono de mais de quatro lados isso aqui não pode acontecer então vou fechar aqui esse Connect nesse ponto fazemos aqui um novo Connect para isso acho que aqui já fecha também nessa direção aqui não funcionaria o que eu posso fazer aqui na verdade é mais um Ring então fazemos aqui mais um Ring Connect com um segmento e agora selecionamos os vértices e fazemos aqui mais um Connect então conectamos esses pontos aqui OK nessa base aqui eu vou fazer mais um Cut ferramenta Cut mais uma vez recortamos aqui em volta e removemos essas duas Edds aqui eu vou simplesmente remover essas duas linhas com o Ctrl Remove e perfeito veja que já temos aqui uma extração a partir de agora vou pegar esse objeto e vou deixar aqui embaixo vamos remover todo esse miolo que vamos chamar de miolo centro dessa peça agora eu vou aplicar uma simetria vamos aqui no botão Symmetry vamos marcar a opção Y e fazemos um Flip para poder flipar aqui a simetria aplicamos um Edit Poly selecionamos essa borda pressionamos o botão Shift e puxamos depois disso eu vou escalonar um pouquinho para deixar mais arredondada aqui a saída e puxamos novamente para cima vamos lá na vista Front para que vocês vejam mais ou menos aqui a proporção não vai ficar perfeito mas vai aproximar bastante agora eu vou alinhar no eixo Y vamos puxar aqui um pouquinho mais para cima faço aqui um reforço para finalizar essa peça e agora centralizamos aqui vamos fazer esse fechamento veja que ela fica bem arredondada bom próxima etapa aqui seria esse bico da torneira nesse bico aqui é mais fácil vamos simplesmente aqui pegar essa borda vamos lá na vista Front agora para ver como vai funcionar vou fazer aqui pressionar o botão Shift vou puxar até esse ponto mais ou menos depois puxo mais um pouquinho fazemos aqui um Connect com uma quantidade menor de segmentos vou colocar aqui mais ou menos uns 5 segmentos não precisa ser muito aqui nessa quina agora vamos selecionar toda essa área aqui do bico da torneira aplicamos o modificador Band o modificador Band é o segundo da nossa lista aqui vou gerar uma torção com Band e agora eu vou ativar o Limit temos aqui um recurso chamado Limit Effects Limit Effects eu vou ativar somente o Upper Limit que seria a frente aqui ou um dos lados da torção e agora vamos mover o gizmo do nosso Band para trás na direção X aqui ele vai funcionar então movemos para trás veja que o centro do Band ele vai acompanhar aqui a torneira tiramos essa torção ela não precisa ficar tão tão torcida assim não precisa ficar tão concentrado reduzimos aqui o ângulo vamos voltar aqui através do Upper Limit e lá na vista Front vocês vão conseguir perceber que ela vai encaixar direitinho então aqui ela já praticamente encaixou ficou faltando aqui um pouquinho mais então vou voltar aqui antes do Band vamos lá no nosso Edit Poly selecionamos essa borda aqui no final puxamos ela um pouquinho para frente voltamos na seleção e aplicamos o Band novamente e agora veja que ele vai fazer aqui certinho essa inclinação eu vou voltar só um pouquinho porque eu não quero deixar tão inclinado o modelo depois de feito isso mais um Edit Poly em seguida fazemos aqui os Connects para gerar esses efeitos aqui essas ondulações então vamos lá na vista Front mais uma vez vou utilizar aqui a ferramenta Shift do nosso painel Graphite Modeling então vou fazer aqui um recorte mais um mais um e um último aqui na borda vou excluir essa borda aqui que ficou sobrando um pedaço selecionamos essas Edds aqui vamos fazer aqui um Ring Ctrl Polygon aplicamos um Extrude esse Extrude aqui será como local normais deixamos um Extrude menor aqui está bom fazemos a seleção aqui dessa linha vamos chamar de linha da base vamos remover agora essa linha através do Ctrl Remove fazemos o mesmo procedimento aqui selecionamos através de Ring Ctrl Polygon Extrude e removemos a linha através aqui do Loop então fazemos o Loop Ctrl Remove aqui não removeu a linha que eu gostaria vou puxar aqui um pouquinho para fora e agora sim fazemos um Ctrl Remove veja que ele vai fazer esse formato aqui para a gente selecionamos a borda e escalonamos aqui para poder fechar o bico da torneira e finalmente vamos só reforçar essa parte aqui através de um Ring depois um Connect com dois segmentos e deixamos os segmentos mais próximos da borda isso para quando nós aplicarmos o Turbo Smooth ela não vai deformar tanto aqui ainda tem um detalhe temos essa parte aqui da torneira como se fosse uma arruela um anel vamos fazer aqui a seleção através da vista lateral vamos pegar a ferramenta Shift mais uma vez então pego aqui o Shift fazemos um Connect mais ou menos nessa área selecionamos todas essas edges aqui com o Ring contra o Polygon aplicamos um Extrude fazemos essa extrusão aqui veja que a extrusão ela já fez aqui o formato para a gente aqui eu vou selecionar a parte de dentro também então fazemos aqui a seleção aplicamos um Inset aqui no caso o Inset não vai funcionar muito bem vou fazer aqui com o Shift vou fazer só um recorte aqui na borda agora sim selecionamos novamente fazemos um Extrude com valor negativo ou seja para dentro aqui dessa peça reforçamos essa peça com o Inset que representa mais ou menos o Connect também seria mais ou menos ali a a mesma aplicação fazemos aqui mais alguns Connects novamente posso utilizar a ferramenta Shift ela é mais ágil nesse procedimento então fazemos aqui só alguns reforços e nessa borda aqui eu vou aplicar um Chamfer vamos chamfrar essa borda vamos criar aqui um arredondamento então coloco aqui mais ou menos três divisões ferramenta Shift mais uma vez fazemos aqui mais alguns Connects aqui na base vou pegar a Shift mais uma vez aqui fazemos mais um Connects e veja que a torneira praticamente já apareceu agora eu preciso fazer aquelas pequenas elevações que estão aqui do lado veja que temos aqui pequenas elevações eu teria basicamente aqui que ter que contar quantas elevações ou quantas quantas pecinhas dessas eu teria para facilitar um pouco a nossa vida eu vou fazer aqui através da seleção das Eds vamos fazer aqui a seleção de uma Ed Sim e uma Ed Não posso fazer aqui até através do Dot Loop vamos ver aqui como vai funcionar vou pegar aqui através do nosso painel Freeform eu tenho aqui o Dot Loop Dot Loop vai selecionar uma Ed Sim e uma Ed Não clicamos em Ctrl Polygon ele vai selecionar aqui as Eds vou fazer aqui mais um Connects no meio para ficar mais fácil fazemos aqui um Connect Central agora sim selecionamos através do Dot Loop mais uma vez Ctrl Polygon e fazemos esse mesmo desenho vamos lá na vista Front primeiro vou tirar a seleção aqui do meio a ferramenta Laço tiramos a seleção aplicamos um Inset vamos inserir aqui e vai ser só um acabamento mesmo só um detalhezinho aqui para essa torneira vamos marcar a opção Local Normals e jogamos aqui para fora vejam que vai fazer esse efeito aqui clicamos em OK e aqui aparentemente está bom não vamos fazer muitos detalhes não se vocês quiserem só reforçar as bordas para a hora que aplicarmos um Turbo Smooth não deformar demais nós podemos aplicar aqui um Ring um Connect e dois segmentos aqui para reforçar a borda desses blocos desses pequenos quadrados bom até aqui está tudo bem falta fazer agora esse registro esse comando aqui então nesse registro eu vou voltar a atenção aqui nesse pequeno pino que aparece aqui dos dois lados na nossa referência vamos pegar aqui uma das imagens de referência e vamos ver que nós temos esse pino aqui dos dois lados aqui nas outras imagens nós também identificamos esse mesmo pino quadrado vamos pegar aqui na nossa imagem mais uma vez selecionamos essa Edge aplicamos o Ring Connect vou fazer um Connect com um segmento somente clicamos em OK alinhamos esse segmento vou deixar aqui um pouco mais abaixo fazemos mais um Connect um pouco mais acima selecionamos esses dois polígonos das laterais aqui eu vou isolar o modelo para que possamos visualizar a parte de trás dele e aplicamos agora um Extrude esse Extrude aqui está bacana selecionamos a parte de baixo agora dos pontinhos de Vertex e vamos puxar um pouquinho para o alto para fazer o mesmo efeito lá do nosso modelo e eu também vou reduzir aqui um pouquinho a largura que também está bom vamos reduzir aqui a distância perfeito fazemos um reforço nessa peça da mesma forma que fizemos ali próximo ao bico da torneira então fazemos um Connect aqui com dois segmentos e um Pinch com espaçamento em 80 mais ou menos vamos ver aqui como está ficando a peça agora perfeito vamos lá na nossa imagem de referência mais uma vez agora eu tenho que fazer essa alça aqui que seria mais ou menos uma pequena alavanca então vamos ver aqui que nós temos essa alça com duas partes dois lados infelizmente eu não consegui uma imagem que dava para ver por cima desse modelo mas eu vou fazer algo bem próximo aqui para vocês então para isso eu vou pegar um Plane lá na vista top para isso criamos esse Plane aqui vou deixar mais ou menos nessa direção convertemos esse Plane como de Table Poly selecionamos essa linha aqui do final vou pegar o retângulo novamente puxamos essa linha para essa parte aqui mais ou menos depois disso eu vou aplicar um Connect aqui nessa Edge então fazemos um Connect e depois novamente um novo Connect em todo objeto fazemos aqui o chamado Connect cruzado agora então vou fazer aqui a seleção e conectamos aplicamos nesse meio aqui vamos aplicar um Chamfer Chamfer aqui com zero segmento zero divisões vai abrir mais ou menos aqui o formato de um buraco e aqui eu vou puxar um pouquinho para frente só para deixar mais arredondado faço o mesmo procedimento aqui do outro lado vejam que ele vai fazer mais ou menos o formato daquela alça fazemos aqui um Connect vou deixar ele retinho fazemos mais um Connect nessa outra parte aqui vamos posicionar esse objeto com a ferramenta de alinhamento alinhamos a nossa torneira XYZ pivô com pivô posicionamos agora então lá na vista top nós vamos conseguir ver melhor vamos lá pela vista top botão F3 posicionamos bem no meio ali certinho agora selecionamos essas adds aqui ou esses pontos de vertex puxamos para cima vamos puxar aqui um pouquinho mais para o fundo vamos lá na vista front para ver o nosso modelo e aqui eu preciso visualizar agora as referências novamente então aqui com as referências vamos posicionar melhor agora então pego aqui os pontinhos de vertex e deixo mais aproximado possível da referência não vai ficar exato mas vai aproximar bastante próximo passo agora eu vou aplicar aqui a ferramenta shell ferramenta shell modificador shell na verdade modificador que vai duplicar essa malha aqui para a gente então vejam que ele vai fazer esse efeito aqui da malha duplicando convertemos como edit poli mais uma vez selecionamos essas ads e aplicamos um chamfer pessoal só uma dica aqui parando aqui rapidinho se você está ficando muito confuso se você acha que eu estou falando muito rápido provavelmente é que você é iniciante no max esse tipo de modelagem é uma modelagem mais avançada então se você não sabe nada de 3ds max se você quer aprender nós vamos deixar um link aqui abaixo na descrição para que você tenha uma aula de introdução ao programa 3ds max ou se você quiser também nós temos cursos se você não quiser perder tempo se você quer aprender de forma mais ágil nós temos cursos completos tá bom só que se você for iniciante dê uma olhada na aula de introdução que vai ser muito bom para você e você não vai ficar perdido provavelmente se você está se sentindo perdido nessa aula porque esses comandos que eu estou mostrando aqui são comandos simplificados são básicos se você não sabe esses comandos provavelmente você precisa entender um pouquinho mais sobre a ferramenta 3ds max tá então vamos lá continuando cliquei aqui em ok para poder confirmar vou fazer aqui mais um connect com dois segmentos vamos espaçar esses dois segmentos ok confirmamos aqui a divisão vou selecionar essa parte de dentro aqui também vamos fazer aqui um ring contra o polygon reduzimos o espaçamento aqui está bom e agora é que vem o truquezinho aqui que nós vamos utilizar vou selecionar as duas partes a parte de fora e a parte de dentro do nosso modelo selecionei tudo vamos aplicar um inset e ele vai fazer aqui uma pequena inserção de malha fazemos um inset bem pequeno aqui mesmo só para reforçar essa borda fazemos aqui um ground para avançar a seleção e ctrl i para inverter a seleção fazemos o mesmo inset e veja que ele vai reforçar a borda para a gente agora então fez aqui o reforço quando eu aplicar o turbo smooth essa peça aqui ela não vai deformar ela vai se manter aqui o máximo possível mais intacta em relação a esse pequeno essa pequena trava aqui no final isso aqui também é bem simples de fazer vou voltar no edit poly agora selecionamos esse polígono aqui do lado por exemplo selecionamos essa parte aqui do polígono aplicamos um extrude com o valor mínimo possível jogamos aqui para o fundo fazemos aqui uma espécie de alinhamento então fazemos aqui uma redução desse polígono aqui está bom fazemos mais um extrude jogamos mais para o fundo agora e eu tenho que fazer essa curva para que essa peça ela desça como acontece ali na nossa imagem para fazer essa curva eu posso fazer o mesmo procedimento que nós utilizamos aqui nessa parte nós vimos aqui que é só criar uma curva no objeto e chanfrar então vamos lá na vista front botão F fazemos aqui um distanciamento alongamos mais essa peça aqui selecionamos ela por completo e eu vou fazer um recorte em 45 graus isso aqui vai facilitar bastante para a gente então vamos aqui na nossa ferramenta slice plane slice plane ele vai mostrar esse plano aqui para a gente vamos rotacionar 45 graus com a nossa ferramenta snap angle habilitada então rotacionei aqui um total de 45 graus aqui abaixo vocês vão ver rotacionei aqui só 45 graus vista front posicionamos o slice plane no local e clicamos no botão slice aqui do nosso slice plane posso sair do slice plane agora selecionamos essa parte e removemos selecionamos agora a borda novamente aqui a borda do nosso objeto puxamos para baixo fazemos o alinhamento na vertical e agora eu vou tampar esse buraco aqui tirando a seleção dessas edges tirei aqui dessas duas edges e aplicamos o bride ou a ponte entre essas linhas e vejam aí que ela vai fechar perfeitamente nessa parte interna aqui eu também preciso aplicar o inset eu vou pegar aqui a seleção aplicamos um inset ele vai inserir aqui a superfície fazemos aqui um chanfer dessas linhas aqui para poder arredondar mais essa peça então chanframos essas linhas aqui não funcionou muito bem provavelmente por causa dessa linha aqui então vou selecionar esses pontos de vertex e vou puxar um pouquinho mais para trás com o auxílio da ferramenta edge constraint para que não saia do alinhamento das edges então mais ou menos aqui está bom vamos aplicar o chanfer mais uma vez aqui nessa linha vemos aqui o chanfer o chanfer é pequeno porque está muito grande também aqui ele aumenta bastante o chanfer e realmente o chanfer nessa peça aqui não está funcionando muito bem vamos cancelar o chanfer aqui vou tirar essas edges de volta aqui do nosso modelo clicando duas vezes e ctrl remove vou limpar o modelo aqui eu limpar a peça mais ou menos seria aqui eu vou fazer o mesmo procedimento vou limpar aqui através do duplo clique e ctrl remove aqui está bom fazemos agora o chanfer dessa peça vou remover essa linha também agora sim chanframos essa edge e agora o chanfer vai funcionar um pouquinho melhor vejam aí que já melhorou próximo passo então fazemos novamente ring ctrl polygon e inset para poder inserir novamente a linha reforçamos esse final do modelo aqui pode ser até através do nosso shift loop para facilitar a divisão fazemos aqui um connect e vejam que a peça já está pronta agora eu vou copiar esse modelo aqui já que ele já está pronto vamos pressionar o botão shift eu vou copiar ele aqui no caso ele copiou porém nós estamos com o edge constraint habilitado temos que desabilitar agora sim shift e movimentamos clonamos como elemento rotacionamos um total de 90 graus aqui no caso 120 graus para completar certinho essa quina acho que aqui na verdade 90 graus estaria bom vamos dar um ctrl z 90 graus aqui no nosso modelo ok posso remover essa borda aqui ou simplesmente rotacioná-la a 90 graus também deixá-la mais reta com o nosso modelo aqui está bom vou colocar o elemento novamente de volta no local aqui mais ou menos nessa direção essa direção aqui está bacana posso remover esses polígonos não preciso deles nesse momento vamos remover essas edges aqui essas faces selecionamos as duas bordas e aplicamos o bride ou a ponte entre os modelos essa ponte aqui não funcionou muito bem então vou fazer aqui novamente até essa extração mesmo não tem problema posso fazer aqui do zero vai ficar mais fácil assim selecionamos para isso a borda pressionamos o botão shift e movimentamos reduzimos o escalonamento até aqui já está está interessante rotacionamos um total de 45 graus quando eu rotaciono a peça ela começa a afinar então prefiro utilizar aquele recurso da nossa ferramenta slice plane fica melhor assim né vamos utilizar aqui então slice plane para poder fazer esse recorte rotacionamos aqui um total de 90 graus posicionamos no local que nós queremos mais ou menos aqui está bom fazemos o slice e removemos essa parte da frente aqui do modelo agora sim só reduzir aqui o tamanho ou a largura puxamos na vertical fazemos o alinhamento e para finalizar vou isolar o modelo aqui tiramos a seleção dessas linhas não no caso aqui da borda mas das edges e aplicamos um bride veja que o bride vai unir aqui para a gente certinho falta ainda fazer uma conexão aqui na base para reforçar essa base e depois aplicamos um chamfer para arredondar essa parte aqui também o chamfer aqui mais uma vez veja que ele vai deformar a peça ele deforma por causa aqui dessas conexões que nós temos nas laterais então vou tirar aqui as conexões vamos dar um ctrl remove faço o chamfer naturalmente aqui fazemos um chamfer nessa peça e agora fazemos mais uma vez o ring connect dois segmentos clicamos em ok para confirmar agora sim a nossa peça já está praticamente pronta falta só reforçar esse final aqui como nós vimos então pego aqui mais uma vez a ferramenta shift fazemos um connect e turbo smooth novamente veja aí que agora sim está perfeito para finalizar falta fazer aqui a parte do sistema de rosca inclusive nós temos uma videoaula ensinando como fazer esse sistema de rosqueamento mas eu vou mostrar para vocês aqui como fazer rapidamente e só para completar aqui então eu vou precisar criar uma rosca que ela vai emendar perfeitamente com essa peça essa peça ela possui um total aqui de 36 edges então eu preciso fazer uma rosca que vai ter a conexão de 36 edges também vamos lá na vista front botão F vou criar aqui um plane vamos criar um plane simples a esse plane eu vou adicionar um total de 36 segmentos ou 36 edges na altura eu vou colocar aqui uma quantidade vamos ver aqui na nossa imagem de referência eu tenho um dois três quatro relevos dessa rosca vamos colocar aqui até um pouquinho a mais vou colocar seis divisões vamos aplicar um modificador FFD 2x2 nessa peça copio essa peça aqui para o lado como uma instância está muito cuidado aqui agora terá que ser uma instância posiciono essa peça aqui com a nossa ferramenta snap habilitado então posicionamos a peça selecionamos o FFD da primeira peça os FFD 2x2 esses dois pontos aqui e posicionamos aqui na segunda linha depois de feito isso é só excluir esse segundo plane aplicar a ferramenta bend a esse segundo plane aqui esse plane que nós acabamos de aplicar a torção aplicamos o bend e aplicamos a torção na verdade aplicamos o FFD 2x2 muito nome acaba confundindo vou fazer essa torção aqui num eixo diferente pode ser o eixo x 360 graus para fechar a torção por completo isso aqui é outro detalhe importante aplicamos o edit poly selecionamos os pontos de vertex e soldamos para que todos eles fiquem juntos unificados soldei os pontos de vertex selecionei todas as edges e agora vou tirar um pouco dessa seleção inclusive eu posso fazer até através do nosso painel freeform mais uma vez vamos aqui em ground looping e fazemos o avanço dessa seleção vejam que ele vai selecionando através de um looping e vai contornando o nosso objeto de acordo com a quantidade de loopings que eu vou aplicando até aqui está bacana veja que eu já contornei aqui o nosso objeto aplicamos um extrude nessa seleção então o extrude ele vai formar aqui os nossos vincos aqui está bacana depois eu vou aplicar um chamfer nessa ponta aqui com zero divisões aplicamos um chamfer só para reforçar essa ponta e finalmente aplicamos um ring connect com dois segmentos isso aqui vai finalizar esse modelo depois disso selecionamos a borda vou puxar essa borda aqui vou fazer o alinhamento dela no eixo y faço o mesmo procedimento aqui no eixo y desse objeto selecionamos todos os pontos de vertex e soldamos da mesma forma que acabamos de fazer fazemos aqui uma solda dos pontos de vertex reduzimos ou achatamos essa peça vou deixar ela mais mais fina como se fosse essa imagem aqui bem achatada o eixo aqui de rotação terá de ser no sentido horário o encaixe então vejam que o encaixe aqui já está no sentido horário então está certinho vamos lá na vista front agora botão F posicionamos essa peça aqui em um giro de 90 graus posicionamos do lado aqui da torneira e agora eu vou só fazer aqui o encaixe então vou pegar essa borda vou jogar ela mais para frente aqui para a gente poder encaixar na torneira certinho fazemos o alinhamento x, y, z centro com centro posicionamos essa peça aqui novamente ela tem que ficar bem centralizada vejam aí que ela vai quase que centralizar perfeitamente aqui para a gente eu tenho que subir um pouquinho mais reduzimos o escalonamento eu vou ajustando essa peça aqui até que ela se encaixe perfeitamente vejam que aqui ela já está quase que perfeitamente encaixada vamos aumentar o escalonamento um pouquinho mais excelente e agora que a peça já se encaixou aqui eu posso distanciar novamente vamos aumentar o escalonamento dela para que ela fique maior aqui no caso o ponto central aqui ele acaba atrapalhando um pouquinho eu vou centralizar através do painel hierarquia center to objects ele vai centralizar agora sim posicionamos aqui a nossa parte do sistema de rosca vou vir aqui na borda agora vou excluir essa borda que eu havia criado vamos atachar esses dois modelos vou atachar o objeto azul no azul claro selecionamos as duas bordas a borda da rosca e a borda da torneira e aplicamos um bride para poder unir essas duas peças depois é só aproximar mais aqui esse sistema de rosca muito cuidado aqui também para não atrapalhar aqui o nosso objeto deixar até um pouquinho menor pouca coisa aqui vou remover essa linha também ela não há necessidade de mantê-la aqui nesse momento puxamos um pouquinho mais próximo aqui do sistema de rosca e para finalizar fechamos essa parte aqui que seria a entrada da torneira faço aqui um fechamento faço um reforço pequeno na borda aqui eu vou reduzir o escalonamento dessa parte interna bom aqui como vocês podem ver a torneira já está praticamente pronta falta fazer só esse parafuso aqui acima o parafuso eu vou utilizar esse cilindro aqui vou colocar seis lados nele já que o parafuso é sextavado puxamos esse cilindro para cima vou adicionar um edit poly a esse objeto selecionamos os vertex e juntamos aqui deixamos um pouco mais mais baixo os pontinhos selecionamos todas as edges e aplicamos um chamfer para arredondar essa peça aqui o máximo possível vamos deixar um chamfer bem pequeno aqui também vou colocar mais um segmento aqui para deixar mais detalhado clicamos em ok posso posicionar aqui mais ao centro mais acima dessa peça e falta aqui como se fosse um miolo que seria a trava central nessa trava central vou criar uma cópia desse objeto vamos excluir o edit poly aqui no caso a cópia eu tenho que tirar a nossa instância agora sim tiramos o edit poly colocamos 18 segmentos mais ou menos eu estou esquecendo aqui de um detalhe que essa torneira aqui ela tem uma saída já cilíndrica então vou aproveitar a saída dela vamos fazer aqui a saída dela faço aqui mais um cilindro fechamos aqui essa parte de cima desse cilindro e fazemos um collapse aqui só para concluir vamos ver agora novamente não vou precisar desse modelo aqui acima posso excluí-lo agora eu desço só ajustando aqui essa altura desse pino tá bom visualmente aqui já está ok vamos aplicar um turbo smooth agora para ver como está ficando o modelo quando eu aplico o turbo smooth eu perco algumas informações aqui que nós temos lá na nossa torneira real veja que aqui nós temos um objeto um pouco mais detalhado então isso eu só vou voltar aqui na nossa edge ou nas nossas linhas pego a ferramenta shift, shift loop e vou reforçar todas essas bordas então eu começo a reforçar essa borda aqui aplico alguns connects aqui em volta vejam aí que eu vou só reforçando aqui algumas edges para que elas não se deformem tanto reforçamos esse canto aqui também perfeito e agora aplicamos novamente o turbo smooth vamos ver como é que vai ficar o resultado agora com esse turbo smooth vejam que agora os detalhes da torneira já estão bem mais visíveis para finalizar aqui eu vou centralizar esse ponto pivô lá na nossa porca então centralizamos o ponto pivô exatamente aqui pivô com pivô clicamos em ok e quando eu rotacionar aqui essa parte vejam que ela vai fazer o efeito certinho aqui da torneira e assim concluímos essa videoaula falta na verdade só esse detalhe aqui que eu acabei pulando mas vamos voltar aqui e vamos completar o nosso estudo então vamos pegar aqui uma ring connect dois segmentos clicamos em ok fazemos aqui novamente nas laterais um novo ring connect e com dois segmentos também clicamos em ok aplicamos o turbo smooth com dois segmentos e temos aqui a nossa torneira já finalizada bom em relação aos materiais nós vamos trabalhar na próxima videoaula nós vamos falar sobre como criar esse material de metal esse material rugoso vamos aprender também a como trabalhar esse relevo aqui do número meia polegada dessa torneira e também vamos aprender a criar mais alguns efeitos só lembrando aqui que nessa torneira ainda tem esse detalhe aqui que nós havíamos esquecido então vamos voltar aqui rapidinho vou fazer aqui um novo novo slice plane vamos selecionar para isso todos os polígonos pegamos a ferramenta slice plane mais uma vez esse slice plane aqui eu quero restaurar ele reset slice plane para isso rotacionamos aqui 90 graus mais ou menos aqui 90 está bom posicionamos aqui nessa entrada aqui da torneira clicamos em slice plane vou fazer aqui mais um slice na borda perfeito vamos selecionar agora todas essas faces esses polígonos aqui da ponta aplicamos um extrude esse extrude vamos marcar a opção local normals reduzimos aqui essa extrusão vamos deixar um pouquinho menor aqui está bom e aplicamos um relax o relax ele vai distribuir melhor esses polígonos aqui agora sim aplicamos o turbo smooth e veja que ele vai fazer aqui o formato daquele plástico que seria aquele acabamento que tem ali na manivela bom pessoal espero que vocês tenham gostado de mais dessa videoaula não se esqueça de se inscrever no nosso canal você que ainda não é inscrito ative as notificações para receber todas as novidades e lançamentos de tutoriais e em breve nós vamos publicar a continuação dessa videoaula criando os materiais a iluminação e a renderização dessa torneira no mais eu deixo um grande abraço a todos obrigado por assistir e bons estudos e cansado como o som não 450 AWIGO place efe efe